. 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 certo e assim pronto da embrega eu chamo mais certo era a câmera do drone que eu já terminei de pilotar o drone desliguei a câmera eu vim desativar eu diguei tá roupa a bolsa com essa caixa é as ferramentas do drone se der quebrar eu conserto e eu mesmo conserto eu boto para pilotar o pitbol aqui não tem não tem preso aqui tem que ser eu não fiz tudo pegar a hora de buscar a rota do avião aí sim aí sim pronto agora baixa deixa eu ir embora que eu vou para outra correria tô meu bichinho aqui tô pena que já terminou a hora certo pena que já terminou a hora pronto tá aqui agora só lá em um recado que eu vou conferir e até a próxima situação e oi 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 E aí E aí E aí